Há uma afirmação de Jó que é espetacular no verso 4, que na verdade é um propósito de vida. O patriarca escreve, Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Que decisão extraordinária! Diversos problemas e conflitos surgem porque nossas palavras são muitas vezes injustas e acabam criando mal-entendidos e desavenças. Se fôssemos mais cuidadosos com o modo como falamos e com o conteúdo do que dizemos, certamente viveremos mais em paz conosco mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Façamos hoje o propósito de cuidarmos das nossas palavras, pois elas são capazes de provocar conflitos ou estabelecer a paz. Querido Deus, nesse dia, ajuda-nos a usar bem as nossas palavras para trazer paz, para promover esperança. Em nome de Jesus. Amém. E aí E aí